Eu estou deixando essa tela aí para vocês verem como a marca Tocon está dando suporte para aparelhos novos e estão se esquecendo de todos os outros aparelhos anteriores, certo? Alguns com bug de reboot, né? Tem que ficar desligando, mexendo aqui, mexendo ali. Eu já tinha até visto isso quando cliquei uma vez em instalação, depois terminei a busca e desliguei rápido. Me lembrei, me esqueci de passar isso para vocês, galera. Apesar que isso aí não muda nada, o certo do aparelho é fazer os processos tudo certinho. Então, se a gente for tentar passar o pano, a marca nunca resolve o problema. Veja só. Galera, a gente está vendo as coisas acontecendo, é sacanagem acontecendo dessa marca aí. Infelizmente. Aí depois vocês podem dizer assim, mas pô, Lerno, mas tu persegue marca pra caramba, né? Galera, eu não persigo marca. Eu só estou vendo as coisas acontecendo faz tempo. Só que tem uma hora que a gente se explode. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí, está saindo a atualização, por incrível que pareça, constantemente para esse aparelho novo. E os demais estão abandonados. Dongle, os Festas, os aparelhos da linha Sunplus, os aparelhos da linha E-Silicon, né? Que são os, como é que se diz, Pipoca, Cine HD2, Festa Mais, né? Esses aparelhos estão sendo totalmente abandonados. Então, nem aí. Já fazia tempo que eles já estavam com problema os Alitec. Não. Os de Silicon. Que são Pipoca, Festa Mais e Cine HD2. Que era tudo a mesma placa. Só mudava o nome. Então, galera, é uma sacanagem muito grande o que a marca está fazendo com vocês. Isso é um tapa na cara de vocês que ela está fazendo. Ela está mostrando, olha aí, bando de idiota. Eu solto a atualização na hora que eu quiser. É isso que ela está tentando fazer. Entendeu? Então, vocês ficam acuados. Só que a gente está aqui no YouTube para ajudar vocês. E eu gostaria que esse vídeo fosse compartilhado. E que vocês desse like. Comentassem aí embaixo e nos ajudassem. Principalmente uma coisa que eu queria de vocês. Comentem aqui embaixo, por favor. Uma lista dos aparelhos que estão fora. Que estão sem atualização na Tocom. Os que estão funcionando, ainda me recordo. Pelo meu aqui, Combate S4, o Energy, né? Esse daí funcionou. Eu não sei os outros. Para ser bem sincero. Certo? E vou dar uma dica para vocês aqui. Preste atenção. Há muito tempo atrás. Quando a Tocom teve um problema nos canais HDs. Elas antigamente só estavam comunicados constantes. E era uma coisa até interessante. Que a gente sempre lia o comunicado dela. E ela até há um tempo atrás. Estava lançando sempre o comunicado. Mas depois que a galera saiu da Tocom. E foi para a Z-América. As coisas mudaram mais. Vocês estão vendo que não está saindo o comunicado. Nem no fórum. Em canto nenhum. Nem na página oficial do Facebook. Nada está saindo. E os caras não estão dando satisfação. E tem muita gente cobrando lá. Porque as vezes eu chego lá. Entro e fico de boa. Fico só olhando. Entendeu? Ninguém nem sabe que eu estou lá. Então eu chego. Vejo a galera metendo pau. Eles lançam a atualização. E a galera... Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Eu fico olhando assim. Galera. E é lamentável. Isso que está acontecendo. Eu juro a vocês. Eu não tenho a ferramenta de mexer nesse aparelho. Se eu tivesse o programa de assinatura. Eu também mexeria nesse aparelho. E soltava a atualização modificada para vocês. Entendeu? Só que infelizmente eu não tenho um programa para reassinar. Entendeu? Então fica um pouco complicado. As vezes quando eu faço uma modificação. Alguma modificação aqui. Como vocês já viram fazendo. Até botando o meu nome no software. Geralmente eu tenho que regravar na EEPROM. Para ele poder funcionar. E olha lá. Que as vezes pode até ter um bloqueio pior. E eu não tenho esse programa. Tem gente que tem. E não vaza para ninguém. Infelizmente. Não tem essa união. De grupo de pessoas que se ajuda. Para quando tiver uma bronca dessa aí da marca abandonar. A gente não puder fazer nada. Porque a gente está vendo que a Tocom está tentando abandonar esses aparelhos. Abafadamente. Vocês não estão percebendo. Está abafando o caso ali. Abaixando e tal. E vocês não estão percebendo nisso não galera. Vocês estão levando o golpe e não estão percebendo isso não. Só que. Tem como você devolver esse golpe. Como Leandro? Como eu posso fazer isso? Quem já tem um aparelho. Ou vai sair a atualização para vocês. Certo? Ou vai sair a atualização para vocês. Ou. O seu aparelho vai ser abandonado de vez. Como ele já está. Certo? O que. O que se deve fazer? Galera. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ela tocou morrer-se hoje. Morrer-se hoje. O servidor dela ainda continuaria funcionando. Por quê? Porque ela vende e presta serviço para outras marcas. Ela oferece link para outras marcas. Como Multisat. Como Vision Sat. GoSat S1. Entendeu? Esses aparelhos conseguem ainda pagar ela o contrato. Então ela ganha por isso. E outra coisa que vocês me perguntam. Leandro. Mas se paga a assinatura dos aparelhos. Os cartões que estão lá. Sendo desbloqueados. Sim. Eles pagam uma assinatura constante. Se ele não pagar um. Bloqueia. Entendeu? Eles tem que pagar. E eles sabendo que estão tendo esse dinheiro para pagar. Eles vão lançar novos lançamentos. E os outros vão ser abandonados. E aparelhos bons, galera. Aparelhos bons. Entendeu? E depois vocês metem o pau na Audisat. Não. Só a Audisat que é campeã de abandonar. Mas agora. Vocês estão vendo agora. O Trajmarcas abandonando. E não é de agora que essa novela acontece não. E outra coisa. A Toconto está abandonando de propósito. Presta atenção. A da Audisat na época foi uma decisão dos coreanos. Que disse. Não. Não vamos mais sustentar esses aparelhos de bravíssimo. E vão me derrubar todos que estão na CM. Não importa. Está no mesmo servidor. Vai para o espaço. Só vai sair a Litec agora. Foi o que fizeram. Só que aí não. Aí a marca tem um servidor próprio. E está abandonando de propósito. Por que ela quer? Porque ela quer lançar aparelhos mais novos. Só que tem uma dica para vocês fazerem um contra-golpe nisso aí. Parar de comprar todos esses aparelhos que estão conveniados ao servidor TSS Cam. Como? Multisat. Eurosat. Vision Sat. Se eu não me engano. Vision Sat. Multisat. Eurosat. Slim. Parece que se eu não me engano. Eurosat Slim já está na NS Cam. Se tiver com combate abrindo está na Eurosat. Não. Está na NS Cam. Então galera. Esses aparelhos aí não comprem. Eu não vou dizer o MXQ. MXQ Bomba 12. Por que? Porque esse aparelho aí ninguém sabe se é um contrato permanente ou temporário. Para mim é mais temporário. Porque eles disseram que ia ter servidor próprio. Até hoje está entrelaçado no Datocom. Certo? Ou vampirizando. Não interessa. Entendeu? O que importa é a mentira. Mentiu. Para mim mentiu. Já perdeu a credibilidade. Entendeu? Então galera. O que eu queria que vocês fizessem era. Fazer o seguinte. Boicotar a marca como a gente já fez antes. Boicotar a marca. Parar de comprar esses aparelhos. Parem de comprar. Esqueçam esses aparelhos. Eu sei que tem muito lojista. Muita gente que vai se irritar comigo. Mas parem de comprar esses aparelhos. Até vocês lojista. Poxa. Minha loja parceira aqui. Para de comprar esses aparelhos. Parou de comprar esses aparelhos? Porque ele já disse. Não quero Tocom. Não quero Tocom. Só pega se vocês quiserem. Se vocês pedirem a ele. Não Tocom. Ele tem. Se ele não tiver. Ele pega e revende para você. Mas ele não pega. No estoque dele não tem. Então ele já está esperto. Mas tem outros que não querem saber. Empurra com tudo. Cai se quiser. Vocês também galera. Ninguém está botando arma na cabeça de vocês. A gente está aqui para alertar. Então. Poxa galera. Se vocês fechar o cerco. Essa marca vai soltar a atualização. Até. De aparelhos que está morto. Entendeu? Porque. A gente pode parar para pensar e ver. Que os aparelhos galera. Estão aí funcionando. Até hoje. É. Da seguinte forma. Deixando. Os outros aparelhos. Conveniado. Ao seu link. Que é essas marcas. E se vocês pararem de comprar. Esses aparelhos também. Aí você fecha o cerco do servidor. Ele não vai conseguir pagar a despesa. Aí ele vai tomar uma decisão. Ou eles vão lançar a atualização. Para a volta dos aparelhos. Ou eles vão cair de vez. E vai cair tudo de uma vez. Entendeu galera? Então. Fecha o cerco. Não estou dizendo que vocês tem que quebrar o aparelho de vocês. Mas. Quem tem. Use. Quem pretende comprar. Não compre. Apesar que eu já sei que tem muita gente que não está comprando. Que até o preço está cada dia mais despencando da Tocom. Entendeu? E olhe. Que é uma situação de alerta. Nenhum aparelho. Foi projetado para vender tão barato. Tá? Fica a dica. E o dólar ainda é 5 reais. O dólar não está em 2. Tá? O dólar ainda é 5. Entendeu galera? Fica essa dica para vocês. Para de comprar aparelhos que estão conveniados ao servidor TSSQ. Para vocês verem. Que eles não vão ter recursos. Eles vão ter que pegar emprestado. Só se for da outra marca. Entendeu? Aí vocês vão ver. Realmente o milagre acontecer. Como eu já falei antes. Uma vez no vídeo. Um vídeo que eu fiz antes. Que a marca disse que não iria mais voltar com os canais HDs. Eu fiz um vídeo dizendo que ela poderia voltar com os canais HDs. E que vocês boicotassem a marca. 24 horas depois ela lançou a atualização para todos os aparelhos com os HDs. Como a DualSat também foi uma que disse que os aparelhos não suportariam os HDs. Aí eu, o Jefferson e muitos outros amigos meteu o pau na DualSat. E a DualSat criou vergonha na cara e fez isso. Resolveu voltar com os HDs pelo menos pelo IKS. Mas pelo menos voltou. Entendeu? E Xaminho ainda está com pouca ração. Porque deixou os aparelhos sem VOD. Também não me esqueci dele não. Beleza galera? Então acordem. Estamos aqui sempre para alertar e ajudar vocês galera. Fiquem de olho e atento. Eu quero agradecer também o nosso amigo Carlos Grota por ter falado também. E o nosso amigo também Bahia News. Um abraço também para o meu amigo Bahia News. Que também deu sua opinião a respeito disso aí. A gente do YouTube estamos indignados com essa situação. A marca só está lançando para esse aparelho novo e estão esquecendo dos antigos. Tá certo galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Façam isso para vocês verem que milagres acontecem. Aí vocês vão ter certeza que milagres acontecem. Tá bom? Vou ficando por aqui. E segue essa dica para vocês galera. Para um bom entendedor, pouca palavra basta. Forte abraço. Dúvida? Deixe nos comentários e outra coisa. Comente aqui a sua indignação contra essa marca. Como ela está tratando vocês como usuário. Beleza? Vocês não merecem ser tratados dessa forma. Vocês pagaram ponto de serviço. Por mais que seja alternativo, vocês pagaram. Beleza? Forte abraço. Até o próximo. Valeu. Tchau.